Nelsson Fonseca Leite Eu queria inicialmente agradecer à Agência Nacional de Energia Elétrica pelo convite para estar aqui participando desse seminário que eu considero da mais alta importância, porque trata de um tema crucial, que é o tema da vida das pessoas, é o tema da segurança das pessoas. Eu queria cumprimentar os palestrantes que me antecederam aqui, o Nunes da Coelci, o João José da Semig e o Márcio da Electro pelas brilhantes apresentações e depois nós teremos aqui um painel. Na realidade, essa minha apresentação tem alguns tópicos que já foram inclusive abordados aqui, mostrados pelos que me antecederam, mas nós vamos falar aqui dos objetivos da Semana Nacional de Segurança da População com Energia Elétrica, das principais ações, dos resultados e dos desafios. Na realidade, a ideia de se fazer uma semana para divulgação das ações das empresas através da atuação de uma atuação de caráter nacional, ela surgiu há nove anos atrás. A primeira vez foi no ano de 2006, as distribuidoras faziam ações isoladas, na realidade, essa preocupação e as ações de conscientização da população, elas são ações permanentes na vida das distribuidoras. Todas as distribuidoras têm a consciência de que lidam com um produto perigoso e ninguém nunca deixou de usar energia elétrica por ser perigoso. Tem uma história muito interessante nos primórdios lá da energia elétrica, quando o Bernardo Mascarenhas montou uma fábrica de tecido por volta de mil oitocentos e oitenta lá na cidade mineira de Juiz de Fora e comprou uma cachoeira para montar uma usina para alimentar as máquinas da fábrica de tecidos e a fábrica de tecidos funcionava durante o dia. E ele teve a ideia de pedir na Câmara de Vereadores uma autorização para iluminar as ruas da cidade com energia elétrica. E entrou com um projeto na Câmara, tinha um projeto, uma concessão lá naquela época, a concessão, ninguém imaginava energia elétrica dentro das casas, porque não tinha eletrodoméstico, não tinha aparelho eletrodoméstico, tinha poucos anos que o Thomas Edison tinha acabado de inventar a lâmpada elétrica. E ele entrou com esse projeto na Câmara e travou-se um grande debate, tinha uma turma que era a favor e tinha uma turma que era contra. E o interessante é que as sessões eram públicas, então está tudo registrado em ata. E depois, há alguns anos atrás, quando a CEMIG assumiu a Companhia Mineira de Eletricidade, ela editou um livro com a história da Companhia Mineira de Eletricidade e isso está no livro. Aí travou-se um grande debate e os que eram a favor, defendiam que deveriam iluminar a cidade com energia elétrica, que os que eram contra, foram buscar apoio no bispo de Mariana. E o bispo soltou uma carta aos fiéis, dizendo que a Câmara não deveria votar a iluminação das ruas da cidade com energia elétrica, porque aquilo era coisa do capeta. Que aquilo era coisa do diabo, porque atentava contra a vida humana. Porque eles iam colocar fios nas ruas e as pessoas iam tocar nos fios e iam morrer eletrocutados. E tudo que atenta contra a vida humana é coisa do diabo, então aquilo não deveria ser feito. O empreendedor foi no Rio de Janeiro, contratou um engenheiro chamado Arão Reis, que uns 10 anos depois veio a ser o projetista da cidade de Belo Horizonte. Quer dizer, Belo Horizonte não existia. E o Arão Reis fez um laudo técnico, dizendo que desde que fossem respeitadas as distâncias entre as partes energizadas e as partes aterradas, e que os fios fossem colocados numa altura tal que as pessoas não pudessem tocar, que era seguro e que já tinha uma cidade nos Estados Unidos que há cinco anos era iluminada com energia elétrica. E com esse laudo do Bernardo Mascarenhas, com esse laudo do engenheiro Arão Reis, o Bernardo Mascarenhas conseguiu ganhar a concessão para iluminar as ruas da cidade com energia elétrica. Foi a primeira cidade da América do Sul a ser iluminada com energia elétrica. E a partir de então ninguém deixou de usar energia elétrica porque é perigoso. Agora, todo mundo sabe que é perigoso. É um índice de letalidade alto porque mesmo em baixa tensão a pessoa pode ter uma parada cardíaca e se não for socorrida adequadamente ela vê a falecer. Então as empresas têm a consciência disso e buscam então conscientizar a população quanto aos riscos de acidentes com a rede elétrica. Ou seja, tem vários acidentes que são evitáveis através da conscientização. E nós, com essa semana de segurança, nós buscamos parceiros para fazer essa comunicação. A imprensa, os conselhos regionais de engenharia e arquitetura, os fabricantes de materiais, as empresas de construção civil. E aí, através desses parceiros, nós buscamos, numa ação coordenada das distribuidoras brasileiras, atingir o maior número possível de pessoas nessa semana, atendendo inclusive uma recomendação do próprio órgão regulador quanto à comunicação e orientação no uso seguro da energia elétrica. Eu já disse, em novembro de 2006, foi a primeira edição, foi a primeira semana nacional de segurança com a energia elétrica. Naquela época, foram escolhidos como temas para serem tratados nessa comunicação os cuidados com pipa, construção civil, instalação de antenas, fraude e furto de energia elétrica e manuseio de equipamentos e máquinas agrícolas. Que são os motivos que a orientação é fator decisivo para a preservação de acidentes com a população. Na campanha de 2003, do ano passado, foi incluído o tema poda de árvores, porque houve um aumento muito grande da ocorrência de poda de árvores, e causando aí várias mortes, então incluímos também o tema poda de árvores. Bom, as ações da campanha, normalmente, são... As distribuidoras montam uma força-tarefa, o João José, na apresentação dele aqui, mostrou uma série de ações de divulgação de informações na conta de luz, palestras educativas em escolas. Eu acredito que escola é um local muito apropriado, e deveria, inclusive, ser matéria obrigatória no currículo escolar a questão de segurança com a eletricidade, porque o que você ensina para a criança na escola, ela educa os pais. Se os pais tiverem um comportamento inadequado, ela chama a atenção dos pais. E qual é o pai que não cede a um apelo do filho? Não tem discussão. São usados também spots de rádio, anúncios na mídia, distribuídas cartilhas e folhetos explicativos com dicas de prevenção de acidentes. No período de 2006 a 2013, houve uma média de participação nas campanhas de 39 empresas, quer dizer, no ano passado, nós chegamos a 50 empresas participando. Quase 100% das associadas da Abrad tem participado dessa Semana Nacional de Segurança e atingimos aí cerca de 90% da população brasileira nessa campanha. A campanha de 2006, só para vocês terem aqui um exemplo do que foi feito, dos cartazes, do material de divulgação, normalmente é criado um mote para a campanha e um slogan para a campanha. A primeira campanha era simplesmente aquele desenho ali da tomada, que era o símbolo, e Semana Nacional de Segurança com a Energia Elércica e o período, mas não tinha nenhum mote. Tinha um desenho, esse desenho era impresso em camisetas, em bonés e nas cartilhas, nos cartazes. Eu trouxe até um exemplo aqui do cartaz da campanha desse ano, que eu quero mostrar depois. Naquela época, nós tivemos a adesão de 34 empresas com alcance aí de 90% dos consumidores, atingindo 23 cidades, sendo aí 18 capitais e 5 outras cidades maiores. Mas, naquela época, nós ainda tivemos algumas regiões, e no mapa aqui mostra onde está colorido, num verde mais claro, os estados que naquela campanha não participaram. Na de 2007, o tema já foi Energia é Vida, Viva com a Segurança, é o slogan da campanha de 2007. Aqui está o exemplo dos cartazes também, os cartazes tentando, de uma maneira criativa, chamar a atenção para o perigo, atenção, pare, perigo, risco, usando aí os fios num trabalho criativo, em 2008, nós tivemos o mesmo, a utilização do mesmo trabalho, mas é interessante porque naquela campanha a ideia era mostrar sempre o ato errado, o que não deveria ser feito, ou seja, mostrar sempre a antena próximo da fiação, a máquina agrícola próximo da fiação, a pipa sendo soltada próximo da fiação. Na campanha, de 2010, 2011, a agência fez uma criação procurando mostrar o que era certo e o que era errado, ou seja, não mostrar só a ação errada, mas mostrar a ação correta com um destaque ali na cor verde, com um sinal verde e um sim, e a ação errada com um não. Ou seja, o sujeito fazendo aqui um trabalho, subindo aqui no telhado próximo da rede, é a atitude errada, subindo pelo outro lado, afastado da rede, atitude correta. Uma criança soltando pipa próximo da rede, atitude errada. Uma criança soltando pipa longe da rede, atitude correta. Então, esse contraste entre o certo e o errado. na campanha de 2012 e 2013, o slogan é os cartazes já mostram um contraste, esse contraste entre o certo e o errado, o certo numa cor mais clara e o errado numa cor escura, e uma frase assim, bem contundente. que é o que nós temos aqui nesse cartaz desse ano também. Vocês podem ver, aqui é o cartaz educativo sobre a questão da pipa e aí vem brincar com a pipa ou brincar com o perigo, né? E brincar com o perigo é soltar a pipa próximo da rede. O tema é escolha a vida, não tente tirar a pipa dos fios, brinque sempre longe da rede elétrica. E o tema é escolha a vida, ou seja, o mote é procure preservar a vida através de uma ação correta. bom, no resultado aí de 2012 2013, nós já tivemos um aumento da abrangência praticamente para todo o Brasil, atingindo aí praticamente 170 milhões de pessoas em nove capitais e 51 cidades, totalizando aí 60 60 cidades e quais são os resultados? Primeiro resultado, uma queda da taxa média de gravidade no período de 3,6% ao ano, uma queda média de 3,6% ao ano da taxa de gravidade e uma redução média da taxa de frequência de 3,4% ao ano conforme mostra esses dois gráficos aqui. Esse gráfico também mostra uma redução do número de acidentes e é interessante a gente ponderar essa redução do número de acidentes pelo crescimento da população, quer dizer, quando nós começamos com a campanha, a população brasileira era uma população de 180 milhões de habitantes, hoje são 204 milhões de habitantes, quer dizer, o número de pessoas expostas ao risco aumentou, houve a universalização através do Luz para Todos com o aumento do número de quilômetros de rede no Brasil praticamente dobrando, naquela época nós tínhamos 2 milhões de quilômetros de rede de distribuição, hoje nós temos mais de 3 milhões e 500 quilômetros de rede de distribuição, quer dizer, aumentou o número de quilômetros de rede de distribuição quase dobrou, a população aumentou e o número de acidentes diminuiu, ou seja, se nós tivéssemos mantendo a mesma tendência, aumentando proporcionalmente com o número, com o aumento do número de pessoas e aumentando proporcionalmente com o quilômetro de rede, nós teríamos um número de acidentes bem maior. na pesquisa de satisfação de clientes que nós fazemos com os consumidores residenciais há 16 anos, tem uma pergunta que avalia o índice de desempenho do atributo orientações sobre riscos e perigos da energia elétrica, nós perguntamos para o consumidor se ele está satisfeito ou muito satisfeito ou insatisfeito com a orientação que ele tem recebido sobre riscos e perigos por parte da distribuidora e é interessante que quando começou a pesquisa em 99 54% das pessoas diziam estar satisfeitas ou muito satisfeitas com as orientações hoje nós estamos na última pesquisa que foi feita esse ano atingimos 68.5 mas estamos nos últimos anos aí na casa dos 70% de pessoas satisfeitas ou muito satisfeitas com as orientações recebidas bom os resultados até aqui são resultados que nos deixam é orgulhosos pelo trabalho que nós estamos fazendo mas ainda temos desafio ainda temos desafio porque continua morrendo gente nos últimos sete anos houve um total de 310 mortes por ligações clandestinas nas redes das empresas e nós achamos que essas mortes por ligações clandestinas são mortes perfeitamente evitáveis que dependem da conscientização e a gente vê claramente que elas não estão uniformemente distribuídas pelo território brasileiro na região norte que atende 8% da população do país foram registradas 32% das mortes do país ou seja tem um desequilíbrio aí na região nordeste que atende 28% da população do país foram registradas 25% das mortes do país na região sudeste que atende 42% quase a metade da população brasileira foram registradas 25% das mortes no país na região sudeste sudeste eu já falei na região centro-oeste atende 7% da população e foram registradas 12% das mortes você tem um desequilíbrio aí também e no sul com 14% da população do país foram registradas 11% das mortes ou seja está aí um desafio que nós temos que enfrentar que é a questão das chamadas ligações clandestinas ou seja através da regularização dos loteamentos das invasões dos loteamentos precários dos locais onde a distribuidora de energia elétrica não consegue levar a sua rede que depende muito de uma ação em conjunto com o poder público uma ação principalmente das prefeituras na regularização desse tipo de ocupação eu acho que está aí um grande desafio para a gente aqui mostra as principais causas de acidentes desses acidentes que nós chamamos de acidentes evitáveis com a conscientização a construção civil vem em primeiro lugar e não é construção civil regularizada não é aquela construção civil da grande construtora que está lá construindo um prédio com supervisão com registro no creio não é uma construção civil de fim de semana é o sujeito que compra lá uns sacos de cimento e resolve fazer um puxadinho lá e vai fazer um segundo pavimento na casa e vai trabalhar em cima da laje encosta o vergalhão lá na rede e morre eletrocutado esse tipo de construção é que é que é tem mais acidente ligação clandestina eu já falei o terceiro é poda de árvore o quarto é antena de tv e o quinto é pipa e papagaio aqui a distribuição por região chama atenção aqui no gráfico a região norte onde a coluna em azul que representa a ligação clandestina supera inclusive a coluna em vermelho que representa a construção civil bom o principal desafio do setor para os próximos anos é concluir a universalização do atendimento à população brasileira em algumas regiões essa questão da universalização já está concluída mas em outras ainda falta concluir mas não se pode falar em universalização qualidade modicidade tarifária sem priorizar a segurança das pessoas seja da força de trabalho seja da população a tendência favorável de redução dos acidentes com as redes das concessionárias considerando o período de 2001 a 2013 é o resultado de algumas ações que se complementam por todas as distribuidoras uma delas é a busca permanente da melhoria das condições de segurança de suas redes embora necessária e indispensável uma rede em perfeitas condições técnicas de segurança por si só não impede um ato imprudente que um ato imprudente resulte em acidentes eu costumo dizer hoje a maioria das empresas está adotando como padrão rede protegida na média tensão isolada na baixa tensão que já é um avanço em termos de melhoria de segurança agora ninguém garante ninguém consegue evitar que um bêbado de madrugada bata o carro no poste e o cabo cai em cima do carro e cause um acidente ou seja isso aí é um caso fortuito que você não consegue ação nenhuma por isso é que até eu antes eu estava concedendo uma entrevista ali e o repórter perguntando o que eu achava da ideia de se colocar um sinal econômico na tarifa para penalizar as empresas que tivessem mortes e eu disse olha é melhor você dar um sinal econômico privilegiando as melhores práticas privilegiando quem tem práticas adequadas porque o acidente é uma consequência que pode ser consequência inclusive de um caso fortuito ninguém tem controle do bêbado que bate no poste e arrebenta o cabo então a gente tem que levar em consideração que o acidente tem também uma componente aí de caso fortuito daí a razão da intensificação de ações feitas com apoio da mídia secretaria de educação secretaria de segurança pública entidades ligadas à construção civil e outras para conscientizar a população sobre os riscos e os cuidados a serem observados para evitar acidentes no período de 2009 a 2013 houve redução do número absoluto de mortes nos cinco tipos de ocorrência da campanha e esse fato nos motiva a continuar qualquer ação que resulte na redução permanente do número de acidentes para a população nas redes de distribuição de energia elétrica eu vou mostrar aqui algumas ações permanentes das empresas associadas da abrade algumas empresas associadas que nos mostraram que nos enviaram dados dizendo o seguinte olha a semana de segurança é um é uma semana no ano mas as ações de prevenção de acidentes com a população são ações permanentes aqui está o caso da coelba do grupo na energia que tem campanha do carnaval repique de campanha de segurança campanha de São João campanha de segurança do segundo semestre tem todo um elenco de ações aqui está o caso da CELP também com campanha de verão campanha do carnaval campanha de São João o caso da COZERN o caso da Eletropaulo que tem uma campanha praticamente de janeiro a dezembro com uma série de ações junto à mídia e o movimento viva sem acidentes o caso da EDP também com uma série de ações permanentes e isso aí é para mostrar alguns exemplos todas as outras o João José na apresentação dele aqui mostrou um rol enorme de ações da CEMIG nessa área também de prevenção de acidentes com a população e isso mostra o seguinte prevenção de acidentes com a população tem que ser 365 dias por ano a semana de segurança é um momento em que todas as atenções se concentram em torno desse assunto e nós não podemos baixar a guarda temos que continuar fazendo essa campanha permanentemente agradeço a todos vocês pela atenção dispensada e muito obrigado Obrigado Aplausos